Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos gravar um vídeo, nosso make-off, e voltamos a gravar! Nós voltamos a gravar para o canal Thaís Araújo Oficial, nós estamos muito felizes com essa mais uma oportunidade, com essa bênção maravilhosa que Deus está nos proporcionando. Existem milhões de pessoas que precisam ouvir um louvor, que precisam ouvir uma palavra do Senhor. Quando você está cumprido, quando você está despecido, Deus tem nos chamado nesse tempo para fazermos a obra dEle. Nós estávamos uns dois meses parados, mas voltamos, voltamos para a glória de Deus. E você vai acompanhar as nossas gravações, o nosso áudio. Vamos levar vocês lá para o nosso estúdio daqui a pouquinho. Eu estou aqui fazendo uma maquininha. A gente está lá bem legal. E a gente vai gravar. Já estão me aguardando lá. A gente vai gravar o áudio. A gente vai mostrar para vocês como é que faz. O áudio é a parte mais importante da gravação dos nossos vídeos. É a parte que dá mais trabalho. É a parte que exige mais um carinho maior, um cuidado maior. Porque é o áudio, né? A voz tem que ser bem trabalhada. Tem que tocar realmente os corações. Tem que deixar fluido. Tem tudo uma preparação por trás de todos aqueles vídeos que vocês acompanharam. Nos acompanham nesse canal. E eu vim aqui compartilhar esse momento muito especial. É muito bom por trás dos bastidores. Eu amo ver Make Off. E você? A gente sempre vai trazer agora para vocês o nosso Make Off. A gente sempre postava nas nossas redes sociais. No Face, no Instagram. Mas agora eu quero trazer carinhosamente para o nosso canal. No Youtube é esse momento muito especial, tá bom? Gente, vamos lá que eu já estou atrasada. Está todo mundo esperando. Vem comigo! A gente vai trazer carinhos de água. A gente vai trazer barulho para você. Aqui vem só 1. A gente vai trazer harina para vocês. Com certeza, né? Bem! A gente vai poder trazer o nosso canal. E a gente vai trazer o mesmo tempo para vocês. Estamos aqui no nosso estúdio Para mais um momento de gravação A gente vai gravar um áudio aqui Vou mostrar para vocês como é que funciona Como eu falei Que a parte do áudio tem a imagem Tem a parte do áudio Só que a parte do áudio eu acredito que é uma parte mais delicada O áudio e a imagem trabalham juntos Mas o áudio é uma coisa muito importante Então a gente vai dar uma ensaiadinha aqui para vocês É uma música inédita Uma música inédita E a gente vai dar essa música Ela não é minha É de uma amiga minha Que nos deu do presente para a gente gravar A gente está trabalhando nela A gente está fazendo os arranjos E é muito bonita a letra Uma canção maravilhosa Essa música é da minha amiga Rose Roseli E eu quero muito agradecer a ela Porque ela já tinha essa música Deus falou no coração dela E que essa música era para Para ela nos dar Para nos presentear E realmente essa música é um presente de Deus Muito obrigado Rose Por ter Crei que vai ficar muito bom E a gente está trabalhando nela A gente está gravando ela Essa canção maravilhosa E aqui o Michael A gente tem ali um recurso de gravação A gente tem a nossa placa A gente faz aqui A gente faz aqui A gente faz aqui A gente tem um estúdio top Mas a gente tem os equipamentos bons Equipamentos que nos Trazem recursos muito, muito bons E eu estou compartilhando isso Com vocês, tá bom? Às vezes as pessoas acham que Só cantar Que levita só é cantar Ou só é tocar Não é uma liga Não é Porque a gente Eu acredito que é uma área da nossa Da nossa vida Para quem é músico Sabe que não é fácil É uma área muito delicada É uma área muito, muito difícil Muitas das vezes Porque Requer assim Muita preparação espiritual A gente é muito atacado No meio espiritual A gente passa por luta A gente é perseguido É pelo inimigo Então A gente sabe, né? A história que ele era Um levita Que ele era músico Lá no céu Então Ele tem muita raiva De quem canta De quem toca Por isso que A gente passa por lutas Eu ainda não vi Nenhuma pessoa que canta Nenhuma pessoa que toca Dizendo que não passa Por lutas Passa Passa sim É É uma área muito delicada, né? E a gente Tem que viver Em constante adoração Tem que Passar por cima Do nosso eu Tem que passar por cima De muitas coisas Às vezes a gente Tem momentos Que a gente nem dá conta, né? E pede pro papai cuidar Ele sim sabe Aonde ir Aonde O que fazer Ele que nos convence O Espírito Santo Que nos convence Então Tem muitas A gente passou dois meses Sem gravar É Um pouco desanimado Passamos por situações Meio difíceis E tem muitas vezes Que a gente precisa Recuar E deixar Deus cuidar De tudo E foi isso que fizemos É Nós recuamos É Ficamos Dois meses Parados Choramos Algumas vezes É Mas entregamos Tudo na mão do Senhor E hoje Nós voltamos Para a glória dele Tudo Tudo certo E ore por nós Amados Eu peço Que vocês Orem por nós A gente trava lutas Diárias Com o nosso eu Com as pessoas Enfim Mas Deus Ele é o nosso refúgio A nossa fortaleza Socorro bem presente Não temos que desanimar Mesmo Em meia A tempestade Mesmo Em meia luta O segredo É não parar Ainda que A gente pense Muitas das vezes Às vezes É necessário A gente ficar quietinho Assim como a gente fez E deixar Jesus Cuidar de tudo Papai Cuidar de tudo Vamos lá? Desce Tua glória 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 Praticamente A gente vai É gravar daqui a pouquinho Tá? Acompanhamos Desce Tua glória Desce Tua glória Sem bolo Desce Tua glória Desce Tua glória Somente glória Desce Tua 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 glória Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto